Só que em avião, cê não canta aí Do jeito que eu imaginei Que em avião, cê não dá um brindão e na porra A pegada do maninho Viver de sorte pra mim, tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa com o som do carro ligado Contindo o avião, ninguém fica parado Eu tô feliz, que eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria Sem geral, bora, 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 bora Que ela nem deu bola Arranjado um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro Bora, 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 avião Olha, parceiro, amor Bob e Júnior, daquele jeito, viu? Parceiro, amor Do jeito que eu imaginei, não se não, quando era louco Viver de sorte pra mim Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa com o som do carro ligado Contindo o avião, ninguém fica parado Eu tô feliz, que eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria Solta, avião, cero, canta pra mim aí Vai, que é o doido Eu andando à toa com ela Que ela nem deu bola Essa batalha é diferente, é diferente Joguei no carro dela Ninguém ela atendeu e eu já tô no nosso dela Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, não se não, quando era louco Fazendo amor Para do lado da vida, patrão Parei meu carro no sinal E ela nem deu bola Arranjado junto de fora, não era nada Peguei no cero, pra vaga Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô no nosso dela Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, não se não, quando era louco Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, não se não, quando era louco Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, não se não, quando era louco